A mulher não é frágil, não é tão delicada, e a mulher pode ser o que ela quiser, independente do que o mundo diga. Acho que as meninas vivem no esporte, elas fazem o esporte e a vida delas, né? A gente acaba mostrando um pouco mais para as pessoas que a gente está aí para poder quebrar meio que os tabus, meio que tentar enfrentar a violência, tentar enfrentar tudo aquilo que quer impedir a gente de fazer alguma coisa. Eu acho um pouco complicado ser uma menina, principalmente no Rio de Janeiro, no Brasil. A violência está aí o tempo todo para poder impedir a gente de fazer um monte de coisa, a gente não pode sair mais de noite. É muito assédio, as pessoas não respeitam muito, principalmente os homens não respeitam muito. É complicado, mas eu gosto muito, porque, sei lá, acho que é muito bom ser jovem, a gente pode se divertir bastante. Eu acho que o esporte ajuda a superar qualquer dificuldade. Eu acho que o principal motivo do esporte é esse, né? E o esporte ajuda muito nisso, né? Ajuda a gente a se empoderar e mostrar que nós não somos fracas e frágeis como o mundo quer que nós sejamos. Eles têm aprendido muito a conviver em time mesmo, né? Sim, a nossa história é muito parecida, então uma sempre ajudando a outra. Acho que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Um, dois, dois, um! Um, dois, três, um! Um, dois, três, um! Um, dois, dois, três, um! Transcrição e Legendas Pedro Negri